Noites no ar E dias com o céu azul Clima tropical Na América do Sul Não existe mal Veredas de encantos mil Povo de lutar Esse o meu Brasil Povo de samba Esse o meu Brasil Peixe assim para limpar Manaus Da nova morreira Sem o capão alemão Muito junto, misturado O certo, errado Pinto de pecado O sim e o não Muita história e pouca memória Aqui não faz ser herói O vilão Noites no ar E dias com o céu azul Clima tropical Na América do Sul Não existe mal Veredas de encantos mil Povo de lutar Esse o meu Brasil Povo de samba Esse o meu Brasil E dias com o céu azul Peixe assim para limpar Manaus Pantanã, uma morreira Silva, capão alemão Muito junto, misturado O certo, errado 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 Muita história e pouca memória Aqui não faz ser herói O final A esperança Que o amanhã Não chegou O arminhas Meu ar O ar É nascimento O chão O azul do mês do céu A tinta No papel Mudará Música 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 Você é o Bossinha Negra